Não, porque eu não vou olhar para a escola. Dê-te aqui, outa. Tu vai se me apoiar e se eu ando lá, te pô. O que é isso? Eu vou dar um ponto de ver onde eu estou aqui. Vamos ver aqui. Eu vou dar um parado. Ele vai nesta. Ele vai entrar em um pouco aqui. Haremos de However, Desta Goathe. Vamos novamente. Estou aqui. Estou aqui. O que é isso? Então vai se apanhar e grão. Então vai se apanhar. ... ... ... ... ... Então, vamos lá. Obrigado. 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 Então. O que é isso que eu vou fazer? e ele não vai ficar com nada agora eu vou deixar o meu corpo então eu vou deixar ele aqui o que você será que ele era? ele vai levar a ele Hemos que o próximo vídeo. Obrigada. Obrigada.